Música Os temporais que castigaram a região serrana também prejudicaram a produção agrícola no estado. Nesta terça-feira, a Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e à Extrema Pobreza debateu formas de prevenir e solucionar os problemas provocados por desastres ambientais. Este ano, devido às chuvas que atingiram o estado do Rio, as perdas da agricultura foram muito grandes. 7.300 famílias foram atingidas em quase 14 mil hectares e o prejuízo é de quase 35 milhões de reais. Para evitar tantas consequências negativas, é preciso investir na recomposição de matas ciliares, reflorestamento na beira dos rios, fortalecer a agricultura com ações preventivas em infraestrutura. A infraestrutura é precária porque não há parcerias, inclusive, do governo do estado com os municípios para que pudesse garantir ali não só luz, água, mas também estradas que pudesse escoar essa produção. A gente tem hoje, no estado do Rio de Janeiro, vários assentamentos que estão completamente isolados porque não tem uma ponte. A presidente da comissão, deputada Renata Souza, defendeu o combate à fome, à pobreza e à miséria, aliada a uma política de estado na área. Entre as medidas necessárias, ela também destacou a necessidade de valorização dos trabalhadores rurais, os pequenos agricultores e a chamada agricultura familiar, além de investimentos em programas sociais para reduzir as dificuldades na área. A gente viu aqui nessa audiência, a lamentável ausência do governo do estado nessa mesa. Foi convidado com antecedência necessária, convidamos os secretários responsáveis pelas pastas, mas, infelizmente, o que temos de governo hoje nessa mesa foi só a EMATER, que hoje oferece uma assessoria técnica, que é muito precarizada, justamente porque este governo precarizou a EMATER e também o próprio ITERJ. Então, hoje, aqui, encaminhamos a necessidade de ida ao território, tanto do ITERJ, tanto da EMATER, para que possa ver e pisar no barro e ver a situação dos pequenos agricultores no estado do Rio de Janeiro. Os assentamentos existentes no estado, como o da terra prometida em Nova Iguaçu, precisam de estrutura básica para beneficiar quem trabalha na área. Eletrificação, água, internet, acesso fácil, foram assuntos discutidos na reunião. A gente precisa que audiências públicas como essa tenham consequências reais para a vida dos pequenos agricultores. Várias sugestões foram debatidas na audiência pública, entre elas que o ensino técnico agrícola no Rio seja retomado integralmente, uma vez que várias escolas foram fechadas. Que o ITERJ e a EMATER visitem os assentamentos e conheçam de perto as necessidades dos agricultores. Liberação do seguro safra para quem perdeu a produção, junto com uma linha de crédito para quem produz.